Mãos para o outro, novinha, mãos para o outro Muita, muita, muita covardia, essa mina no tic-tac Muita covardia, essa mina no tic-tac Olha a rabadela, olha a rabadela, copa Suave Olha a rabadela, copa Desce, suave Desce, suave Desce, suave Olha a rabadela, copa Desce, suave Desce, suave Desce, suave Mãozinha pra frente, geral que tá na hora Mãozinha pra frente, geral que tá na hora Tá agarrando o cabelo dele, boda Tem de 15 a 18 anos, mas dessa idade já tá aguentada Se ela pediu, eu não tô perdoando A secanagem só tá começando Vou colocando, botando, tirando Vou colocando, botando, tirando Vou colocando, botando, tirando É hoje que ela chega em casa, bambinhada Vou colocando, botando, tirando Vou colocando, botando, tirando Vou colocando, botando, tirando DJ Douglas Silva O mais fruto da cidade União dos malvadão, vapo Executamos a concorrência Mamma mia